E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, é nóis. E aí pessoal, é nóis vai pro quinto dos infernos. Mas eu sei que você não rima nada. O Johnny só manda rima fraca. Essa rima fraca que chamasse você igual na passada. Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente. Pra você ver como que as rimas que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente. Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo. Quando sem maldade eu decolo. Tudo bem o inferno é do Cate ou do Johnny, mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo. A batalha é da aldeia do Apolo. É a primeira fase. Quando chegar tudo que a gente passa do atual campeão. Então eu vou me deixar só eu te falar. Porque meu mano, tudo se fodeu. Tá ligado que bateu de frente, só que não, cê tu perdeu. Poupou, tu fico perdeu? Na verdade mano, agora cê se fodeu? Você era o atual campeão, hoje você é o passado. O atual hoje nessa porra é eu, caralho. Eu vou matar você, você já tá ligado, mas eu não tenho que proceder. Pode dar risada, eu fico olhando com essa cara. O que aconteceu? Ele teve um ABC. Tá de brincadeira meu mano, cê só tá apanhando até agora. Você vai aprender agora, não focar a vitória antes da hora. Esse aqui é o Apolo meu mano, vai vendo como é que é a parada. Apolo deu do sol, quando a vitória te da hora, ó o cheirinho de rostinha queimada. Na moral, nada a ver essas ideias de rostinha queimada. Pra mim você aqui é um federata, mas do nada cê puxou assunto ao Apolo deu do sol. Olha o cheirinho de rima decorada. Cê é maldade meu mano, pra mim aqui cena é insano. Por isso ex uma sinuca, cê tá assim catapando. E nesse momento o Apolo não passa tanto. Eu acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala rima improvisada. Rima improvisada são dois MCs escutando o beat e puxando uma rima do nada. Eu só pensei o bagulho que der a ver com o seu nome. Na moral, cê sabe que eu rimo no microfone. Diferente de você, eu penso em várias batalhas, enquanto você não penso uma rima pro Johnny. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bativoltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Rima Sulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Música 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 Música